Deixa eu te fazer uma pergunta, você acha que o Bob Esponja é um menino doce e inocente ou um monstro? Mas e se eu te dissesse que existem muitas provas que indicam que o Bob Esponja é um assassino em série e pode ser um perigo para os habitantes do fundo do mar por causa de seu comportamento estranho, motivações e ações criminosas? Essa teoria vai alterar sua percepção sobre o Bob Esponja e destruir sua infância. Mas antes de começarmos, tu tá ligado o que tem que fazer né? Dá aquela cruzada no like e se inscreve no canal, é rápido, simples e fácil e não custa nada para vocês né? Mas para a gente ter um valor absurdo, que mostra para o algoritmo do Youtube o quão é relevante o nosso trabalho, beleza? Então conto muito com o apoio de vocês, vambora! O Bob Esponja parece ser um adulto jovem normal, que trabalha, caça água-vivas, se diverte com seu amigo Patrick e vai para a cama. Mas como cheguei à conclusão de que o Bob Esponja é um assassino em série? No episódio da primeira temporada, O Foguete da Sandy, Bob Esponja pergunta a ela se ele pode ir na missão lunar com ela, e ela responde que não. Se você não sabe, Sandy tem um helicóptero na série. Neste episódio, vemos uma cena curiosa que sugere que o Bob Esponja assassinou centenas de pessoas com o helicóptero da Sandy. A lua! Posso ir? Não, não, Sponja, Bob! Especialmente após a sua pequena mishap com a minha espada. No episódio Bob Esponja calça quadrada contra o gigante, Sandy não consegue dominar o helicóptero, então é lógico que o Bob Esponja seja o pior piloto, já que ele nem consegue obter uma habilitação de pilotagem de barcos. O jardim da Sandy está repleto de sepulturas de peixes que morreram em um desastre de helicóptero. Se você observar bem, em uma das lápides tem um nome que diz Tom. Mas, quem é Tom? Tom é um peixe verde com uma camiseta lilás que apareceu no episódio Chocolate com Nozes. Chocolate? Você disse chocolate? Chocolate? Chocolate! 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 Sua segunda aparição é na entrega de pizza. Congratulations, sir! Your Krabby Patty Pizza is here! O Bob Esponja e o Lula Molusco tiveram que levar uma pizza do Siri Cascudo para a casa do homem chamado Tom e enfrentaram uma longa viagem e dias de caminhadas até chegar em sua casa. Tom humilha o Bob Esponja por esquecer sua bebida e fechar a porta na cara dele. Congratulations, sir! Your Krabby Patty Pizza is here! Where's my drink? What drink? My drink? My diet Dr. Kelp? You call yourself a delivery boy? Well, I ain't buying! O Bob Esponja até falou que ele não pediu nenhuma bebida. E você pode até escutar a conversa do seu serigueijo ao telefone. E não ouvimos nada sobre nenhum refrigerante. Oi, there! Krusty Krabby Patty, como can I help you? Pizza? Of course we have pizza. Ah, Mr. Krabby Patty. Our delivery squid will bring it right over. O Bob Esponja se afoga na tristeza e solta lágrimas. Tom literalmente partiu o coração do garoto de uma forma tão cruel que até o Lula Molusco ficou puto. O Bob Esponja e o Lula Molusco voltaram a trabalhar e surpreendentemente chegaram lá em apenas alguns instantes. Eu acho que o Tom deu a ele as coordenadas erradas e intencionalmente fez o Bob Esponja andar em círculos. Tom os levou para o nada, onde não há ruas, peixes ou casas. O Bob Esponja e o Lula Molusco literalmente caminharam por um deserto apenas para voltar para o Siri Cascudo. A coisa mais estranha é que Tom pediu uma pizza em uma lanchonete de hambúrgueres e provavelmente ele sabia que o seu Siri Gui já fominha e obrigaria o Bob Esponja a entregar a pizza. Tudo se encaixa. Isso claramente prova que Tom tentou mexer deliberadamente com o Bob Esponja, mas você pode estar me perguntando, por quê? Bem, eu acredito que seja por causa do Siri Cascudo. Todos nós sabemos que o Bob Esponja é um fritador de batatas e faz hambúrgueres de Siri o dia inteiro. Eu suponho que o Bob Esponja provavelmente errou o pedido de Tom, como qualquer funcionário de fast food faz. Às vezes, a maioria dos clientes apenas avisa o atendente e pede para refazer o pedido, mas não o Tom. Esse cara é doido. Vimos sua loucura no episódio Chocolate com Nozes, onde ele fica obcecado por comida. Provavelmente ele fez toda essa coisa da pizza por revanche. Isso resultou no Bob Esponja usando o helicóptero da Sandy para matar o Tom e as outras pessoas da fenda do biquíni que o aborreciam. Nos episódios e temporadas seguintes, vemos Tom circulando pela fenda do biquíni, mas a única diferença é a cor da sua pele. Este não é o mesmo peixe vermelho que desrespeitou o Bob Esponja, mas ele parece quase exatamente o mesmo, exceto pelo fato de que esse Tom é verde. Mas qual é a razão disso? Você realmente quer saber? Esse homem provavelmente é alguém que o Bob Esponja pagou para se fingir de Tom. Pode ser uma fantasia que se parece quase idêntica ao Tom vermelho que alguém está usando agora. Por que os criadores se dariam ao trabalho de mudar apenas a cor de pele e da camiseta, sendo claramente o mesmo peixe? Já vimos muitos peixes diferentes na fenda do biquíni. Poderia ter escolhido qualquer outro peixe, certo? Mas há uma razão para isso. Talvez o Bob Esponja tenha pago um homem para que ele nunca fosse descoberto. A Sandy é a única pessoa que sabia sobre seu comportamento criminoso e manteve isso em segredo do mundo, inclusive da polícia. Provavelmente Sandy foi forçada a construir um cemitério apenas para manter tudo em sigilo. É possível que o Bob Esponja tenha ameaçado a Sandy para cavar covas e esconder os corpos mortos, colocando lápides em cima deles. Se você pensar no Bob Esponja matando pessoas, não faz muito sentido, porque é altamente provável que o Tom fosse até lá. Provavelmente o Bob Esponja saiu em uma onda de assassinatos. Além disso, no episódio Amigo Bolha, Tom faz parte de uma gangue que tentou acabar com a vida do amigo muito especial do Bob Esponja. E todos sabemos o que o assassino em série faria se o Tom realmente matasse o Amigo Bolha. Em muitos episódios da escola de pilotagem, o Bob Esponja é famoso pela destruição da cidade da fenda do biquíni. A Senhora Puff é sempre a culpada pela falta de habilidade do Bob Esponja ao volante. Como você deve saber, a Senhora Puff foi para a prisão várias vezes e tem delírios por ensinar esse fracasso contínuo. Não importa o que a Senhora Puff fale para a polícia, eles sempre parecem favorecer o Bob Esponja, mesmo que ele seja um motorista péssimo. De acordo com o episódio Senhora Puff, você está demitida? O Bob Esponja reprovou no exame de direção 1.258.056 vezes. Talvez o Bob Esponja tenha cometido um crime de assassinar em março os cidadãos da fenda do biquíni e colocou a culpa na Senhora Puff. Por causa disso, a polícia a apreendeu, sem questionar. Eu acho que a Senhora Puff tem a pesadelo sem fim, por causa do medo de um acidente de carro que poderia matá-la. Se pensarmos em por que a Senhora Puff está traumatizada com o Bob Esponja, não há melhor explicação do que esse acidente trágico. Apesar da Senhora Puff não dizer que está irritada com o Bob Esponja, eu acredito que a verdadeira razão pela qual ela está com medo é que ela possa ser assassinada. Muitos episódios de Bob Esponja são baseados em diferentes países ou até mesmo em diferentes planetas. No episódio O Foguete da Sandy, o Bob Esponja usa indevidamente o foguete e a arma de ar da Sandy para cometer um crime ao sequestrar, sem querer, toda a população da fenda do biquíni. E acordo com o episódio O Que Aconteceu Com Bob Esponja, estima-se que a população da fenda do biquíni seja de cerca de 538 pessoas, o que, se pensarmos bem, é um crime muito sério, mas felizmente, nada aconteceu com ninguém. Mas por que o Bob Esponja iria querer fazer isso? Bom, no episódio O Que Aconteceu Com Bob Esponja, é um episódio em que o Bob Esponja é tratado como um lixo por Patrick, Sandy, Lula Molusco, seu siriguejo e o resto da fenda do biquíni. Idiot boy! Idiot boy! Idiot boy! Idiot boy! No episódio Sumiu, os cidadãos literalmente criaram uma celebração para se livrar do Bob Esponja e queimaram a estátua dele para se alegrar. Primeiro, construímos uma espécie gigante de foguete, e depois, destruímos a terra! Uhul! Burra, bebê! Ele se mudou para a cidade Nova Alga para evitar o ambiente tóxico. Esse episódio nos mostra o quanto as pessoas odeiam o Bob Esponja e, pensando a respeito, provavelmente estão apenas se aproveitando dele. Assim como no episódio Bolso Pobre, onde todos, exceto o Patrick, só saiam com o Bob Esponja por interesse. No episódio Hambúrguer Cruel, da terceira temporada, é aquele em que o Bob Esponja e seu siriguejo tentam assassinar um inspeitor sanitário com o hambúrguer de siria estragado. Embora o cenário não seja considerado um assassinato em massa, ele confirma meu ponto sobre o comportamento estranho do Bob Esponja. Ao contrário do seu siriguejo, que estava tranquilo e escondendo seu medo, o Bob Esponja estava aterrorizado com a presença da polícia, o que o levou a perder a noção. Ele está literalmente tremendo, como se estivesse cometido tantos crimes a ponto de estar na lista dos mais procurados. Mas e aí, o que vocês acharam dessa teoria? Concordo ou discordo? Deixa aí nos comentários. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, hein? Ative o sininho para que você não perca nenhuma teoria a seguir saindo no canal, beleza? E lembrando, isso é apenas uma teoria, hein? Até o próximo vídeo. E... Quarta